Hoje, os dois primeiros colocados, seguidos de uma sidequest que eu acredito que vai ser simplesmente absolutamente horrível e consumir o resto do episódio. Lime and Lame, sem dúvida alguma é um bom nome. Toda vez que aparece o negócio ali, aperta o botão para chegar no placar online, eu vivo pensando, peraí, tem um detalhe extra que eu tenho que prestar atenção sobre essa fase, só que não. A propósito, nós temos Hydro City em 8-bit novamente, exceto que uma edição diferente. Ok, isso já está... o que eu estou fazendo? Isso aqui já está interessante do ponto de vista de design, porque o jogo já deu um preview ali de que tem um caminho inteiro ali embaixo, acho que possivelmente tem um caminho de cima ali, isso... Ou, na verdade, a gente aperta alguns botões que vão fazer tudo ficar diferente. Não, 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 isso era só para seguir em frente e agora nós estamos aqui embaixo. Bom, o jogo já... ok. Compreendo, isso aqui é simplesmente... Ei, olha, botões, a fase. Ah, mas algo me diz que isso aqui não... Oh, eu estou tão decepcionado comigo mesmo. Qual é? Oh, qual é? Obrigado, bitch. Eu não te mereço. Ok, mereço sim, porque eu literalmente comprei essa ajuda com parafusos cuidadosamente adquiridos. Então, deixa para lá. Ah, eu meio que quero cair aqui, mas ao mesmo tempo eu quero ir para cá. Porque nós temos... Oh, você precisa de uma chave. Peraí, o que acontece se você descer ali sem a chave? Hum, isso me intriga. Sabe o que também me intriga? Dá para subir lá em cima? Não, não dá. Não, não dá. Bom de se saber. Meu, você nem leva dano quando o beat salva, não é verdade? Isso definitivamente é quebrado, comparado a como o beat funciona em outros jogos da série Mega Man, não é verdade? Estou correto? Estou incorreto? Quer saber quanto faz? Não tem tantos jogos da série Mega Man, afinal, no qual você pode utilizar... Ok, eu tenho a chave. Mas eu não estou encontrando a fechadura. Ok. Bom saber que isso não pode, tipo, te matar de uma maneira que um teleporte te mataria ao colocar duas coisas no mesmo lugar. Bom de se saber definitivamente. Meu, é interessante. O beat te salvar de buracos, mas não existe realmente nada que te salve de morrer instantaneamente de espinhos. Tipo, novamente, espinhos mais letais do que poços. Nossamente, eu gostaria de, sei lá, ter alguma justificativa do porquê especificamente espinhos são tão perigosos em Mega Man. Tipo, ele é um Mega Man, ele não é um Mega Balão e também não são frutas extremamente venenosas e letais como I Wanna Be The Guy. Para falar a verdade, tipo, a piada das frutas... Oh. Bom, isso foi estúpido. Será que foi? Eu não sei. A piada das frutas extremamente letais é uma piada referente a Mega Man, agora que eu estou pensando. Então, bitch, obrigado novamente por me salvar ali. Eu não imaginei... Eu não imaginei nada ali. Eu estou simplesmente completamente abusando do bitch aqui nesse ponto. Ok, ok. Calma. Não priemos cânico. Fique aqui. Ok, você pode simplesmente ficar parado ali. Oh, saber que você pode simplesmente ficar parado em cima desses blocos quando eles estão subindo é tremendo. E teria me ajudado extremamente naquela outra fase com esses blocos, mas tudo bem. Agora me pergunto, será que existem, tipo, flags anti-bitch em algumas fases? Ou não, tinha espinhos. Eram espinhos, não era um buraco. É por isso que eu não simplesmente fui constantemente salvo por tudo ali. Mas é, isso aqui é um bom uso de cobra, sem dúvida alguma. Mas eu acho que a outra fase que utilizou essas cobras aqui era mais criativa. Tipo, realmente legal, mas houve uma criatividade melhor na outra fase. Mas justo de você dizer, quer saber, tanto faz. A qualidade é realmente próxima entre tudo aqui. Será que cair ali é uma coisa boa? Eu estou simplesmente continuando a coletar chaves aqui. Lestamente, isso é exatamente o tipo de coisa que me deixa animado para o que eu vou encontrar no final. Lestamente, eu vou acabar meio decepcionado se for somente... Se for somente, tipo... Ahá, você chegou aqui! Isso significa que você vai soltar a polo por cima. Isso significa que você vai ganhar uns itens, etc. Não. Eu quero... Meme. Igual o encontrado. Ok, o que é isso? Eu quero soltar aqui. Ah, qual é? A minha decepção é tremenda. Ok. O que é isso aqui? Espera aí, pera aí. Primeira coisa a se fazer aqui neste momento... É... Ah... Eu tenho... Duas opções. Espera aí. Ok. Você pode voltar. Bom. Muito bom o jogo. Deixando a gente voltar ali para ver o que tem nesse buraco. Uma chave. Ok. Ah... Ok. Legal. Simplesmente instruindo a música. Ok. Você está de greve. Tudo... Tudo bem. E mais nada além disso. Ok. Finalmente. Mais uma chave. Acredito que vai ter quatro no total, considerando a quantidade de tempo entre cada coisa que a gente coleta. Mais um ou que isso aqui é uma maneira incrível de se fazer isso aqui. Eu percebi uma coisa. Tipo, receber um de dano desses peões é algo que normalmente não acontece, não é verdade? E é algo que foi alterado para isso aqui. Normalmente isso faz mais dano. Eu não sei, mas parece interessante. Eu espero que minhas chaves... Não! As chaves! As chaves! Qual é? Eu estou tão decepcionado. Ok. Tudo... Tudo bem. Oh... Eu tinha que ter esperado a cobra. O jogo me condicionou a coisas aparecerem ali para me salvar. Mas... Oh... Meu! Eu não tenho mais nada a dizer. Somente decepção aqui. Honestamente, eu meio que quero reiniciar essa fase desde o início para pegar todas as chaves. Eu absolutamente estou sentindo que isso é uma coisa boa que eu deveria fazer aqui. Mas tudo bem. Vamos seguir em frente com calma. Eu acho que eu posso, tipo, numa segunda vez, simplesmente sair quebrando a fase inteira. Utilizando o rush chat. Pera aí, pera aí. Tá calma nessa hora. Rush. Yuuu! Ok. Isso... Isso é uma péssima maneira de você subir ali. A propósito, agora que eu estou pensando. Por que eu pensei que aquilo seria uma ideia tão boa e eu seria tão inteligente... Mas, hein? Eu nem tinha visto... Uh, uh, uh! Oh! Ok. Por alguns momentos, o medo foi... Oi! Eu pensei que eu fosse ser morto por espinhos ali e eu estou grato que isso não é o caso. A propósito, e a compra é se a gente vai continuar seguindo aqui pela fase inteira. Por esse segmento todo. Então... Yeah. É uma corrida e não há dúvida alguma sobre isso. Ok. Vamos continuar deslizando. Parece que o jogo deu uma travadinha ali, mas eu não tenho como realmente afirmar isso. Ok. Não. Não caem em buracos. Não caem em buracos. Caem em buracos. É algo que não é possível aqui. Porque são espinhos. Jumento. Uau! Isso aqui é um segmento extremamente longo. Segmento extremamente longo que não dá pra você realmente acelerar aqui. Mas também um excelente uso dessas cobras. Mas é, você continua limitado. Quer saber? O fato de você ser limitado aqui pela velocidade da cobra, significa que eu realmente deveria ficar aqui com calma e relaxando e sem medo. Tipo, simplesmente, ataca os inimigos conforme eles se aproximam e não entra em pânico. Entra em pânico é o seu pior inimigo aqui. Tipo, fica com calma. Corre um pouquinho. Fique sempre de olho na cobra. E, ó, qual é? Ahn. Dá pra você avançar ali. E passar mais rápido, mas simplesmente não deu certo ali. Ahn. Tipo, honestamente, não foi nem algo difícil que aconteceu. Peraí. Ok. As cobras são permanentes ali. Você não tem que fazer a dancinha idiota de Super Mario World pra cobra permanecer viva. Honestamente, isso é algo que já chegou a ser corrigido em alguns regs de Super Mario World. Eu sinto que sim. E se aconteceu, certamente fiz menção no momento relevante. Ok. Você tem que fazer a fase inteira sem morrer para... Ah, é só isso? Bom, quer saber? Deixa pra lá. Eu não vou refazer tudo. Especialmente considerando que eu posso simplesmente utilizar o Peach pra coletar isso tudo aqui. Ou, sei lá, utilizar cimento também. Ou, isso. Ok, tudo. Tudo bem. Não era meme, mas definitivamente é um Quick Man. Qual é a tua fraqueza mesmo? Quer saber? Não importa. Peraí. São cobras. Absolutamente são cobras. Porque é só fraqueza em Mega Man 3. Algo que eu vivo esquecendo. Que é algo válido aqui. Utilizar as fraquezas dos Doc Robots contra os robôs normais. E o primeiro colocado. Extremamente dourado. Isso parece uma Base Mirror. Só dizendo. Museu Místico. Que vai permitir que a gente faça uma outra missão a propósito. Essa música não é de algum Bloodstain? Acredito que sim. Bem-vindo ao Museu Místico. Ok. Caso de todas as coisas estranhas e antinaturais. Que nada de comida, nem animais. Eu sei que música é essa. Mas é um Remix. Então eu não consigo realmente pensar no que é. Mas nada de câmeras. Não lute contra a arte e não seja ejetado. Será que algumas dessas regras serão aplicadas aqui? Eu não sei. Oh meu Deus. Isso aqui é brilhante. Isso. Isso aqui é brilhante. Definitivamente. Ok. Não é à toa que essa fase chegou. Ficou em primeiro lugar. É basicamente pegar o Robot Museum. E transformar isso aqui em uma coisa toda. Uau. 48 horas, né? Meu Deus. Oh meu Deus. O que eu tô falando? Eu sei exatamente que música é essa e é de Skeleton Boomerang. Como eu posso sequer pensar em qualquer outra coisa? Yeah. Remix 8-bit. É claro. Mas é Skeleton Boomerang. Só o remix que me deixou meio sobre isso. Novamente. Bom. Não sei que eu fiz isso aqui específico. Peraí. Se eu ficar aqui. Oh. Sem segredo de Mario 3. Tem sinceramente um buraco ali. Ok. Como é que eu poderia me confundir ali sobre uma música do Plus Tech? Pois é. Oh. Peraí. Oh. Aquele é um tutorial. Aqui você pode cair. Ah. Quer saber? Não. Eu pensei que aquilo fosse fazer a gente descer ali pra aquele pote de plantas. Mas não é isso que tá acontecendo. Oh. Tem. As pinturas temperadas. Meu. Nem percebi que eu tava numa pintura ali. Mas. Yeah. Eu acho que existia basicamente zero chance de uma fase dessas não vencer aqui. Tipo. O fato do macaco ali com as bananas ser combinado com essa esteira aqui também é super fantástico. Ok. Meu. Por que eu tive tanta dificuldade ali em acabar com ele? Eu não sei. Só ter um pouquinho de calma e tudo dá certo. Tipo o... A flor ali transformada em esqueleto. Ok. Esse. De onde foi tirada essa cabeça de dragão? Pode ser literalmente qualquer coisa. Mas especificamente o jeito que isso aqui está desenhado. Oh. Nem vi a esteira ali. Sei lá. Faz eu pensar em Shmup. O nariz sabe. Isso é um nome extremamente elaborado para uma pintura dessas. Especialmente considerando que é só um retrato de um Robot Master. Eu acho que isso é uma piada relativa. Oh. Peraí. Dá pra subir mais? Não. Não dá. Piada sobre arte. Mas eu não tenho nada realmente a dizer ali. Mas... Enfim. Eu acho que essa cabeça de dragão ou é de algum Shmup. Ou é de algum Final Fantasy. Não. Tem mais cara de ser de Final Fantasy do que qualquer outra coisa. Wow. Isso aqui é... Será que isso aqui foi retirado de Mega Man 9 especificamente do final? Demonstrando o que a Splash Woman estava fazendo depois do jogo? Talvez. Ou sei lá. Aquilo foi completamente customizada. Aquela pintura. Mas sei lá. Tem algo que me diz arte oficial da Capcom sobre o que estava ocorrendo ali. Então... Concluo que... Oh! Ok. Pensei que tivesse que utilizar concreto aqui. Eu estava concretamente enganado. Uh. Isso é um trocadilho de qualidade que eu fiz por acidente. Ok. Certamente ocasiões para utilizar isso no futuro aparecerão. O que raios é isso que eu estou observando? Algum Robot Master é aquele inimigo caranguei? Caranguejo? Eu não sei. Oh! A jornada árdua. Ok. Oh, meu Deus. Oregon Trail. Ok. Pensei que isso aqui fosse completamente referência a Mega Man, mas não. Peraí. Check status. Oh! Eu estou um pouquinho decepcionado de, sei lá, apertar select. não ser uma coisa que você poderia fazer ali. Peraí. Oh! O concreto foi desligado. Deixa para lá. Eu não poderia ter utilizado aquilo nem se eu quisesse. Oh! E você? Eu não reconheço. Ah, ia falar alguma coisa. Peraí, Constante. Isso parece... Oh! Hmm. Você é sólido. E reflete tiros. Qual é a tua? Ok. Você não acorda quando eu uso a sua arma. Ahá! Eu sabia! Eu sabia! Aquilo não foi um acidente de maneira alguma. Ah! Ok. O artista anteriormente conhecido como Naipal Man. Ah! Quer saber? Tanto faz. O que foi isso que eu acabei de descobrir? Oh! Superchefe escondido? Não é o Commando Man. Ok. Com o Sprite novo. O que é legal. Mas... Ok. Que tal... Não morrer aqui e tratar o Commando Man inteligentemente? Meu! Eu sei que dá para você pular ali por cima dessas ondas. Mas, basicamente, toda vez que eu luto contra o Commando Man, eu tenho que reaprender o que fazer ali, mas... Ok. Tudo bem. O importante é que eu sei a senha para chegar aqui. Espera aí. Yeah. Ahn... Ok. Eu poderia utilizar outra coisa. Quer saber? Deixa para lá. Ok. Vamos lá. Eu vou lutar contra você na raça aqui. Simplesmente no Buster. E não há muito o que você possa fazer sobre isso. Ok. Beleza. Uh! Meu, isso foi um erro. Ok. Para de ser atingido. Feito um idiota, criatura. O Commando Man é extremamente baseado em padrão. E não é difícil você enfrentá-lo. Ok. Especialmente com tiro carregado. Tipo, no Mega Man 10 ele é mais difícil. E agora a gente ganha a possibilidade de utilizar o Concrete Shot como recompensa. Ok. Porque eu acredito que isso aqui é algo com múltiplas partes. Isso aqui tá... Espera aí. Eu vou ter que refazer essa fase para a missão que eu vou liberar aqui, não é? Oh, eu acho que eu entendo. Porque eu já li qual é o requisito da pintura, então... Eu acho que eu entendo bem. Mas a verdade é que eu não entendo muito bem. Só sei que Wtanks serão importantes. Eu acho que a missão vai ser tipo... Ei, não utilize... Não utilize o Buster. O que acredito que vai ser relativamente tranquilo. Mas eu vou ter que me preocupar um pouco em conservar a energia de arma. Eu não sei. Eu já tô pensando um pouquinho demais. Ah, tô percebendo uma coisa. Fase bem longa. Definitivamente essas duas primeiras foram mais longas do que o de um costume. Se bem que eu morri bastante no segundo colocado. Oh! Isso é interessante. Ok. Vamos não fritar aqui. Excelente. Ok. Fiz tudo correto. Ei, ei, ei. Ah! Ah, eu sabia que tinha um propósito por trás do concreto. É um segredo para ninguém. Ok. Sabe que tipo, a gente vai enfrentar três Robot Masters por aqui. Oh, meu Deus. Ok. Isso aqui é simplesmente um absolutamente tudo que você poderia querer. Ok. Quer saber? Isso é uma boa recompensa para você ter descoberto ali o que fazer ali e compreender o segredo. Oh, e tem uma dica ainda por cima. Caso você não tivesse percebido. Uma noite no Peru. Isso é uma referência a alguma coisa, mas eu não sei exatamente. Também não sei. Também não sei. Oi, ei, ei. Peraí, peraí, peraí. A pintura é agressiva. Ok. Bom, ela se foi. Eu deveria ter confiado no que foi dito ali. Você é de algum RPG, certamente. Ok, não estava preparado para esse chefe todo customizado aqui. Que... Oh! É o Anchor! É o Anchor. Ok, quer saber? Isso é incrível. Isso é incrível. E o volume da música também é incrivelmente baixo. Como exatamente você conseguiu pegar um chefe básico e transformar numa luta meio completamente original? Isso é sinceramente incrível. E tipo, o fato dos tiros serem sugados ali meio que faz a luta funcionar um pouquinho melhor aqui. Meu, isso tem... Ares de Sky Blazer, o ar dessa luta aqui. E chegamos no final. Absolutamente incrível. De diversas maneiras. Ah, e não aconteceu nada aqui. Quem é você? Você acabou de aparecer. Aqui, de repente. Ok, bom. Você explodiu. Ah... Ei, pronto mesmo. Você está aqui. Ah... Oh, rasgou o convite. Sacanagem. Eu estava me teleportando para o fundo do oceano. Quanto que... O Cruzeiro chegou aqui. Ei, é o... Eu juro que não é o Mad Nautilus. Ah... Bom... E agora, como exatamente eu sigo em frente com... Oh, eu acho que eu tenho que tipo, ir para lá... O último evento já aconteceu. O último evento já aconteceu. Isso explica tudo. Mas... Ok, tanto faz. O importante é que agora é a hora... Da gente ir para a sala de treinamento novamente. Não esquecer de você. Ouvi dizer que você está coletando elementos de energia para um grande plano, etc. Ok, você vai trabalhar. Oh... E é, ele ainda não entendeu que a gente é o Mega Man. O que acontece se você chegar aqui estando amarelo? Isso não vai fazer diferença alguma, para falar a verdade. Ah... Último teste... É o teste de versatilidade. Você precisa terminar Mystic Museum sem utilizar o seu Buster. Ok. Bom. Ah, vamos nós. Nós terminamos a fase normalmente. Pera aí. Quantos WTs eu tenho o suficiente? Mais do que o suficiente. E eu acho que eu vou conseguir passar de boa se eu simplesmente sair spammeando o Dash. Mas, eu não sei o que. Oh, dá para você subir mais aqui. Ok, isso é conveniente, sem dúvida alguma. Mas, vamos lá. Seria legal se você não pudesse... Pudesse utilizar o Buster por acidente. Ou forçar ele a ser desligado. Mas, tudo bem. Vamos simplesmente sair correndo e ver se eu consigo passar rapidamente por isso aqui. Afinal, já é uma fase que eu terminei. Portanto... Yeah. Eu meio que estou interessado nesta maneira de jogar. Ok. Ahn... Yeah. Não tenho nada que realmente faça eu ir mais rápido. O concreto é a ferramenta concreta para o que eu queria fazer. Mas, não é exatamente válido aqui. O que significa que... Ah, isso vai invariavelmente demorar um pouco. Ahn... Meu, realmente espero que eu não acabe dando um tiro de Buster por acidente. Porque isso parece exatamente o tipo de coisa que eu vou acabar fazendo invariavelmente. É simplesmente uma verdade simples de se compreender. Ahn... Eu acho que morrer não tem nenhum problema aqui. Ok. Ah, você é um problema... Ahn... Problema aqui. Pera aí. Ahn... Isso serve. Eu ia utilizar... Ahn... Uma cobra ali, mas tanto faz. Quer saber? Yeah. Assim eu fico completamente seguro. Uma maneira de forçar... Você utilizar armas aqui ao invés de Buster é sempre algo realmente legal. Tipo... O problema aqui em Mega Man de utilizar as armas especiais aqui é fácil você esquecer de trocar de armas simplesmente porque demora. Mesmo você tendo uma versatilidade tão grande como você tem aqui da roda de armas especiais, etc. Isso ainda é mais esforço do que simplesmente carregar o seu Buster e esperar o momento adequado de você atacar. Ahn... Ahn... É... A Search Lane tá fazendo um bom trabalho aqui. É... Bem versátil. Quer saber? Provavelmente melhor do que utilizar de qualquer... Ok. Só que uma hora vai parar... Não, não vai. Ahn... É... Tem alguma outra arma que seja... Quer saber? Esses mísseis são provavelmente mais versáteis e mais úteis. São mais lentos também, mas tá tudo ok. E é... Sato quando tem barre... Ou... Quer saber? Isso torna algumas dessas barreiras mais interessantes ainda. Ahn... Ok. O que eu vou utilizar contra esse camarada? Água? Ok. Quer saber? Boa decisão. Ok. Um pouquinho preocupante, mas boa decisão invariavelmente. Meu, sério? Aquele foguinho só causou aqui ele pouquinho de dano? Eu estou surpreso. Ok, Toadman. Eu irei te ignorar aqui. Hum... Será que eu realmente deveria ignorar? Quer saber? Tanto faz. Vou simplesmente levar fogo pra todo lado. E... Continuar levando fogo pra todo lado. Agora uma coisa que eu gostaria de saber... É se os W-Tanks aqui carregam todas as armas de uma vez ou somente uma arma. Oh, não! Ok. Preocupante. Sinto que utilizar um item é do meu interesse. Um tiro só pro Rommissar... Oh, pera, pera, pera. Tô fazendo isso aqui tudo errado. Agora? Passou perto, mas deu certo. Ok. Chegando cada vez mais perto do fim da fa... Pera aí. Tem um chefe pra enfrentar. Tem um chefe pra enfrentar. Ok. Como enfrentar esse chefe? Pera aí. Será que ele é fraco contra o concreto? Eu não consegui... Cheguei a cogitar isso. Ok. Isso faz um de dano. Chuva. Também faz um de dano. Eu não tinha pensado nisso. Ok. Literalmente imune a isso. Que tal... Oh! Ok. Isso... Isso parece legal. Tango Blade como fraqueza aqui é meio brilhante. E W-Tanks são a versão menos útil. Ah, qual é? Tenho que... Hum... Agora não tá mais alcançando ele. Qual é? Eu tava fazendo tanto... Dando tão bem. Bom, se esse é o caso... Ah, quer saber? Tanto faz. Deixa eu simplesmente retornar ao padrão aqui. Pera aí. Eu não tô mais atingindo ele. Tinha... Tinha dado certo... Meu, isso foi um desperdício. É choque? Não. Água? Uh-oh. Isso aqui tá começando a ficar realmente preocupante. Ok. Não, isso aqui é simplesmente... Caso... De eu ter que jogar... Água nele aqui. Oh, quer saber? Meu perfeito. Acho que depende. A hitbox... É definitivamente esquisita. Ok. Eu entendo agora. Portanto, eu tenho que jogar Tango Blade mais ou menos... Ali. Mas eu tenho que pular. E só de vez em quando funciona? Funciona? Ah... Ok. Tipo... Sim. Só de vez em quando funciona. Um pouquinho complicado, mas tá valendo. Ok. Vamos terminar com chuva. E tchau. Isso é o que eu chamo de um sucesso? Sim. Eu escutei o... Ali que indica exatamente isso. Ok. Vamos pegar as nossas recompensas. E eu não sei se eu tô com ânimo de fazer a outra missão aqui. Será que eu devo fazer se quer em câmera essa outra missão? Porque, tipo, é basicamente retornar um monte de fases ali. Eu vou ter que tentar me lembrar de quais fases são e fazer as coisas e etc. Nessa mente. E é, eu tô meio afim de filmar isso aqui em off. Mas tudo bem. O treinamento foi concluído. É... Ok. Medalha de cobre. Aham. Você fez bastante, etc, etc. Tem um diálogo inteiro. E, de repente, isso se tornou pessoal e etc. Porque, oh, o irmão dele foi danificado na guerra pelo Mega Man. E... Ah, meu Deus. Tanto... Tanto diálogo. Aqui. Mas... Ah... Ok. Ok. Ah... Oh, o sensor de couro está literalmente errado. É um robô daltônico. Ah... Ah, meu Deus. É um Mega Man o tempo todo. Oh. Ele literalmente explodiu. Ok. Bom, rip ele. Medalha de cobre adquirida. Vamos ver... Vamos ver se eu consigo liberar mais alguma coisa aqui com o nosso amigo. Ok. Faça um item. Ok. Pode fazer alguma coisa. Mas o que especificamente? Energy Saver. Ah, isso faz sentido como uma última recompensa aqui. Agora a gente pode espalhar mais armas quebradas mais vezes. Ok. Essencialmente... Peraí. Depois de completar todas as cenas, uma cutscene acontece. Peraí. Ah... Isso significa que eu perdi uma cena, já que não aconteceu nada aqui. Peraí. Qual... Qual quest que eu não fiz até agora? Será... Será que eu... Não terminei uma... Agora eu estou realmente confuso. Porque, yeah... Pelo menos enquanto eu estou vendo aqui, eu acredito que eu... Completei todas as missões possíveis. Então... Ah... O jogo sumiu por um instante. Então, por que não houve a cena? Peraí. Será que eu tenho que terminar o jogo primeiro? Pra cena realmente ser ativada? Porque... Ok. Eu estou extremamente confuso neste momento. Ahá! Faltou uma. Sabia que tinha faltado uma. Tier 5. Nós conseguimos a quest... Infiltração. Acredito. Yeah, yeah. Aparece em Tier 5. À esquerda de Anchor's Revengeance. Ok, então... Oh! É você aqui. Todo... Tremendo e etc. Ok. Tudo bem. Ele ia destruir o navio, mas... Ok. Ele ia se mandar e agora está preso e as bombas estão ativadas. Em Volcanic Facility tem bombas e não chame os policiais. Ok. Tudo bem. Eu só tenho que, tipo, identificar aqui qual fase é Volcanic Facility. O que... Peraí. É uma fase de Tier 5, não é? Espero que sim. Caso contrário, eu vou ficar realmente decepcionado. Ok. Meu, por que eu não simplesmente estava aqui do lado? Quer saber? Tanto faz. Tem oito bomb... Tem o timer. Ok. Isso... Absolutamente é o momento de Speedrun. Diz a pessoa caindo feito um completo jumento. Mas... Tudo bem. Quer saber? Vou simplesmente sair aqui a milhão. Tô nem aí pra qualquer dano que eu posso receber. São bombas estilo Mega Men. Quer saber? Sei exatamente o que fazer. Chuva. Ok. Utilize chuva pra acabar com as bombas ali. Isso vai garantir algum sucesso. Eu tenho que... Ok. Uma de oito. E o timer continua. Ok. 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 Eu compreendo. Agora as exigências... As exigências do que a gente tem que fazer. Oh, peraí. Vamos, 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 vamos. Eu não... Não destruí aquela bomba. Ok. Eu não imaginava que a gente fosse encontrar bombas naquelas cenas. Oh, oh. Algo me diz que isso aqui não é muito fácil. Tipo... Quatro minutos para terminar isso aqui parece um problema. Ok. Faz chover. Ok. Ótimo. Grande sucesso. E eu vou simplesmente não atacar esses inimigos aqui. Pra estar sempre preparado pra fazer chuva em todo mundo ali. Acredito que isso é uma bela escolha. Ok. Me dê energia de arma. Acredito que isso não foi energia de arma. Mas tudo bem. Vou simplesmente continuar aqui a milhão. Toda minha pressa só fez eu só ficar mais lento aqui. Mas... Tudo bem. Eu tô começando a compensar um pouquinho aqui. E acredito que isso é suficientemente bom. O dash é bom. Isto é verdade. Ah, eu estou um pouquinho tentado a utilizar o rush jet aqui. Para propósitos que devem ser óbvios para todos. Mas eu não vou fazer isso mesmo assim. Ok. Faça chover. E deslize. Tudo vai dar certo. Ah, não foi a melhor deslizada do mundo que eu já fiz. Mas... Oh, você só leva dois de dano dessas coisas aqui. Ha. Lastamente, tô um pouquinho surpreso que o dano é tão baixo. Considerando o quão perigosas essas gotas costumam ser em Mega Man 2. Ok. Tenho mais um aqui. Ok. Já foram cinco. Cinco bombas resolvidas. Ok. Quer saber? Consegui um checkpoint. Pode acabar comigo, camarada. Sal. Outra coisa. Oh, meu Deus. Quer saber? Isso foi um erro terrível. Eu vou ter que reiniciar isso aqui. Eu vou ter que reiniciar isso aqui. Eu perdi tempo demais, na verdade. Oh, não. Não teve o checkpoint. Ah. Ok. Retrie simplesmente faz... Não, não, não. Não adianta. Eu tenho que... Eu tenho que sair da fase. Meu... Sacanagem que eles colocam os inimigos mais lentos de se derrotar possivelmente imagináveis aqui. Tipo, yeah. Você pode utilizar Rush Coil e Rush Hat como atalhos em alguns lugares, mas... Ok. Quer saber? Eu sou um estúpido que poderia simplesmente ter feito aquilo o tempo inteiro. Olha só. Olha só. Olha só como isso aqui já é bem melhor do que qualquer palhaçada que eu estive fazendo ali. A propósito, eu podia esse tempo inteiro... Não... Eu podia esse tempo inteiro simplesmente ter utilizado os mísseis? E eu não sei por que eu não estive utilizando os mísseis para atacar as bombas. Tipo, eles são teleguiados. São basicamente feitos exatamente para esse propósito aqui. Mas tudo bem. Tudo bem. Só se apressar um pouco, eu já imaginava que eu não fosse conseguir fazer isso aqui de primeira. Ok. Bora lá. Chegar no final. Utilize o Buster. Tipo, eu não estou fazendo mais aquele desafio ali. Eu não preciso me preocupar em utilizar aquilo nem nada. Vamos, vamos, gente. Fazer isso aqui. Ir rápido. Ok. Tá muito melhor do que... Ou não. Deixa pra lá. Simplesmente encostar naquele espingo. Já não deixa isso mais tão extremamente melhor quanto estava. E continua contando enquanto o Mega Man está explodindo em milhões de pedacinhos ali. Ok. Isso é só um problema. Estou simplesmente começando a errar saltos incrivelmente simples aqui. Quer saber? Pra falar a verdade, se eu simplesmente estivesse jogando como se não tivesse nenhum timer, eu já teria terminado essa missão sem problema, na verdade. Algo me diz que sim. Algo me diz que sim, certamente. Vou continuar utilizando chuva aqui. Nessa mente, não atacar esses inimigos aqui parece uma boa decisão de se fazer. Pelo menos eu sei que morrer naquela parte ali, que eu simplesmente decidi morrer, é uma péssima ideia. Porque não tinha o Shackpond ali. Se tivesse, estaria tudo jóia. Como não tem, não está tudo jóia. Mas é, normalmente, mesmo as fases dos tiers médios continuam sendo realmente excelentes. E o Shackpond está aqui, na verdade. Oh, a burrice é tremenda. Meu, é impressionante que nenhuma das armas que a gente tem aqui é capaz de detonar aquelas bombas a propósito. Isso é notável. Espera aí. Dentro das simulações... Isso aqui são simulações e mesmo assim... Ok, deixa pra lá. Deixa eu explodir aqui porque eu não tinha visto aquela bomba. Mesmo isso aqui sendo uma simulação, colocar bombas dentro dela é capaz de destruir o navio inteiro. Novamente, permaneço um pouquinho confuso sobre a situação do real e virtual aqui. Mas vamos deixar pra lá. Significa que tudo isso aqui é... Como exatamente as coisas são convertidas entre sólidas e não? Quer saber? Tanto faz. Pouca diferença. Isso faz. Hora de correr rápido. Ok. Yeah! Grande sucesso! Isso tem, tipo, um minuto inteiro ali pra você ter... Espera aí, eu não preciso nem terminar essa fase, na verdade. Simplesmente sair e falar com o camarada ali é o suficiente. Bom, tanto faz. Vamos chover no Hitman. Vamos apagar esse fogo todo. E ver se... Bom, pra falar a verdade, a última coisa que eu derro... Espera aí, tem uma... Mais um item que eu posso coletar que exatamente eu não sei. Eu não sei. Ok. Problema resolvido. Gandelsol? Incrível. Yeah! Yeah! Isso definitivamente é algo que vale a pena. Vamos... Cair fora daqui e ver se eu consigo uma recompensa. Oh! Cena! Acontece imediatamente. Ok. Yeah, yeah, eu estive procurando porque você fez muitas coisas boas, etc. Aham. Yeah, yeah, yeah. Eu decidi que você merece uma recompensa. O olho verde. Incompatível com Buster. Ok. É uma fonte de energia poderosa para se tornar mais sorte? Não. Você explodiria. Você tem que descobrir o que fazer com isso. Aproveite sua recompensa, grande herói. Ok. Isso... Ok. Falar com o Joseph. Isso é basicamente... Caçar Deathroot em Elden Ring, não é verdade? Oh! Uh! Shadow! Ah, literalmente utilizando essa frase. Ok. Ah... Oh! É o lado gremlin do Mega Man atacando e a gente vai ter que resolver. Eu compreendo. Efeito sonoro de Yoshi's Island do nada. Ah, yeah, yeah. Ok. O cara tá ok. Ele tá simplesmente dormindo e não está bem. E... Ok. De novo, você aparece. E... Imediatamente... Já perdeu a confiança. Ok. Bom. E a gente já perdeu isso. Deixa pra lá. Ok. Tem um impostor ali. Tem que procurar, etc, etc, etc. Eu compreendo. Oh! E agora ele tá acordado novamente. Ok. Mais uma coisa. Apareceu uma sombra. Oh! Ok. Eu criei o gerador de sombras. Trouxe pra cá. E funcionou bem demais. Ah... Ok. Tem algum item que pode ser feito exatamente agora. Sim! Oh! Tô animado pra ver o que exatamente essa Gandel Sol vai fazer. Ah... Oh! Oh! Ou a possibilidade do spam é infinita. Tchau! Tchau! Tchau.